... Isto é uma cerimónia simbólica, aquela que estamos a assistir em termos de colocação de uma coroa de flores. Exatamente. Consiste na colocação de uma coroa de flores, pela autentidade presida à cerimónia, acompanhada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e que pretende, de facto, homenagear aqueles que, ao serviço da pátria, faleceram. E aí Tchau, tchau. 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 A Póvoa também quis marcar presença neste aniversário daquilo que diz muito a esta cidade, não tenho dúvidas nenhumas. Para nós é sempre motivo de satisfação celebrar o nosso aniversário juntamente com as populações, neste caso em concreto, com a população da Póvoa de Varzim. Capitão, hoje em dia sabemos que não é fácil captar o interesse dos jovens. Como é que quem nos possa estar a ver, a ouvir que jovem seja homem, seja mulher e que possa estar interessado em fazer parte desta família militar, como é que tem que fazer? Tem que esperar, tem que... ou pode-se dirigir? Como é que se faz? Olha, é muito simples. Nós temos um site na internet, a página do exército português, o exército.pt, onde está disponível toda a informação necessária para se poder concorrer para as Forças Armadas. De um modo geral, para que as pessoas percebam, existem três categorias de militares, as praças, os sargentos e os oficiais, e cada uma destas categorias tem uma forma de acesso, uma forma de candidatura. Naturalmente que, para a categoria de oficiais, será necessária mais formação, de base. Formação superior, eventualmente. Formação superior, para quem quiser ingressar em regime de contrato. Depois temos também a categoria de sargentos e, então, a categoria de praças. Naturalmente que, mesmo para a categoria de praças, é necessária a escolaridade obrigatória, para entrar e ter a idade mínima, 18 anos. As formas de entrada poderão ser em regime de voluntariado ou contrato, ou, então, a entrada para os quadros permanentes. Para os quadros permanentes, os quadros permanentes estão reservados apenas à categoria de sargentos e de oficiais. E, nesse caso, já é feito através da Escola de Sargentos do Exército, para os sargentos, e através da Academia Militar, para os oficiais. O concurso para a Academia Militar é idêntico ao concurso para qualquer universidade, portanto, desse-me o segundo ano. Provas específicas. Depois depende do curso concreto ao qual se pretende concorrer, que determina também as provas específicas. Adicionalmente, aquilo que normalmente acontece com uma universidade, existem depois, naturalmente, provas médicas, provas psicotécnicas e provas físicas. O mesmo acontece para a Escola de Sargentos do Exército, com as devidas adaptações. No caso das praças, como é apenas em regime de voluntariado e contrato, é apenas reunir as condições, ter a idade mínima, não ter mais de 25 anos, de modo geral a isto, ter a escolaridade obrigatória. E tem a idade mínima, 18? Ou a idade de acesso para se candidatar, tem que ter 18 anos ou 20? Terá que ter, no mínimo, 18 anos, até 25 anos, para poder concorrer a essa idade mínima. O Exército tem também, disperso pelo território nacional, centros de recrutamento, junto da qual as populações podem recolher uma informação mais personalizada. Naturalmente, que na página da internet está a informação toda, mas surgem depois dúvidas mais pessoais, cada um, não é? Esclarecimentos que pretendam obter. Temos, então, centros de recrutamento que estão presentes um pouco por todo o país. Existe ainda uma linha verde, que no site do Exército podem também obter, uma linha telefónica, através do qual podem obter mais informação. Quando falam em voluntariado e contrato, o contrato tem tempo definido? Ou quanto tempo é? Como era antigamente, no voluntariado? Não, quando... O Serviço Militar Obrigatório. No Serviço Militar Obrigatório tem esse timing? Não, o Serviço Militar Obrigatório terminou, portanto, está reservado atualmente apenas para situações difíceis, situações difíceis que o país possa atravessar. Neste momento, o regime de voluntariado tem a duração de um ano e o regime de contrato tem a duração de seis anos. Isto faz com que seja possível concorrer inicialmente para um regime de voluntariado, onde se consegue efetuar um ano de serviço e iniciar posteriormente seis anos de regime de contrato, ou seja, somando um total de sete anos de prestação de serviço militar. Portanto, pode ser aqui uma boa oportunidade para muitos, que infelizmente com o desemprego que temos, de abraçarem uma causa que, para além de tudo, é uma causa nobre. Sem dúvida, o Exército é uma das melhores formas de prestar um serviço ao país, para quem quiser. Além disso, o regime de voluntariado e o regime de contrato têm depois alguns incentivos específicos, vagas específicas para concurso ou ensino superior. O Estatuto de Trabalhador Estudante, para quem estiver a prestar serviço e reúne as condições de trabalhador estudante. E outros incentivos que poderão também consultar na nossa página da internet, que podem contribuir para que, além de estarem a prestar o serviço militar, consigam também adquirir novas qualificações, não só através do Estatuto de Trabalhador Estudante, mas também na própria instituição militar, como referimos há pouco. Temos vários cursos de formação, depois depende da especialidade que cada um seguir, mas temos várias especializações que certamente terão utilidade depois numa futura vida civil. Porque essa referência que está a dar é muito importante, porque possivelmente muitos ainda pensam que o ir para as Forças Armadas, e neste caso para o Exército, é ir para um local fechado, entrou ali, bloqueou e fechou e não há mais nada aberta. Como era um pouco antigamente que quem fosse ao serviço militar sabia que naquele tempo esquecer tudo o resto. Hoje é diferente e por isso a abertura que existe é quase um trabalho normal, entre aspas, se assim o poderemos considerar. De facto, a profissão militar tem várias especificidades. A profissão militar abrange uma gama grande de profissões, eu vou chamar profissões, embora o militar é uma profissão, mas uma gama grande de especializações, podemos referir assim. Nós somos militares e dentro do conjunto de militares, temos eletricistas, mecânicos, condutores, cozinheiros, atiradores, artilheiros, portanto, temos especializações que são exclusivamente de cariz militar, o atirador, o condutor de carro de combate, o apontador, o artilheiro, e temos também uma gama de especializações que se encontram perfeitamente na vida civil, porque em cada unidade militar é preciso um eletricista, um mecânico, um canalizador. E altamente qualificados. Qualificados e grande parte deles formados por nós. É já dentro da instituição que nós próprios temos que assegurar a formação dos próprios militares para o desempenho destas tarefas. E isto é, sem dúvida, uma mais-valia para aqueles que, de facto, têm esta oportunidade e depois pretendem, mesmo na vida civil, desempenhar essa profissão, essa tarefa. Aliás, falou aqui há pouco, num dos cursos que tem, ou das formações que tem na área da condução, eu recordo-me que quando era o serviço militar obrigatório, quantos não andam ainda por essas estradas, não só em Portugal, por esse mundo fora, que tiraram realmente a carta na tropa, como se falava na altura. Portanto, é mais uma oportunidade que possa ter quem estiver desempregado, além de se profissionalizar ou acumular a profissão que eventualmente a quis abraçar, ter aqui o exército como um parceiro. E, entre aspas, também o parceiro, é lógico. É verdade. O exército, quando recruta, procura recrutar, portanto, recruta jovens, e procura recrutar também pessoal já com alguma especialização. Mas o que é facto é que a grande parte dos nossos recrutas são formados depois já dentro da instituição. E mesmo a sua habilitação para conduzir, em grande parte dos nossos militares, é adquirida já dentro da instituição. As Forças Armadas atuam em cenários que são cenários complicados, em que a carta de condução não é só a carta de ligeiros. Nós temos meios pesados, meios que têm que ser capazes de chegar a todos os locais, em qualquer condições atmosféricas. Isso faz com que nós tenhamos que dar formação em categoria B, categoria C, mesmo na categoria A, categoria D, portanto, estamos a falar da habilitação de condução entre motos, de viaturas ligeiras, de passageiros, viaturas pesadas de carga, viaturas pesadas de passageiros, viaturas pesadas com o outro lado. Portanto, como será possível ver daqui a pouco, com o desfile motorizado, os nossos meios são de todo o tipo e nós próprios temos que dar essa formação aos nossos militares. Naturalmente, quem tiver essa oportunidade será depois uma mais-valia. Falámos-nos com todos, eu não posso deixar de falar, em algo que sempre que se falava no quartel da Póvoa, em termos de formação, e há pouco referiu, e que saíram daqui, saíam daqui, e está mais do que provado que depois nos outros quartéis a qualidade dentro dos possíveis estava à vista de todos, que era o caso dos cozinheiros. Antigamente, a Póvoa, a marca era, é o quartel de formação de cozinheiros. Como já vimos desde o início, hoje é muito mais abrangente em termos de formação, mas os cozinheiros ainda continuam a sair daqui para todos. A atual Escola Prática dos Serviços, que é a nossa unidade atual, teve origem na fusão de anteriores unidades. E aqui na Póvoa de Varzim, a unidade que precedeu a Escola Prática dos Serviços era a Escola Prática da Administração Militária, que de facto tem um histórico muito ligado às áreas da alimentação. E é um pouco, essa fama resulta um pouco desse historial. Como eu disse anteriormente, a nossa missão é a sustentação das forças, onde se inclui também a área do apoio logístico e alimentação, que é essencial. O Exército baseia-se em militares, portanto, em pessoas, e as pessoas movem-se com base em alimentação. Esse é um facto e é um aspecto muito importante e está presente aqui na nossa unidade. A gama de formação é mais vasta atualmente, portanto, temos a área da alimentação, dos transportes, da manutenção, das áreas de gestão de pessoal, das áreas do secretariado, portanto, é uma gama muito vasta, mas continuamos a ter essa valência também da formação dos militares na área da alimentação. Portanto, foi o abrir para outras áreas de formação. E hoje, como quartel, as condições, toda a gente que passa na A28 tem a oportunidade de ver, no sentido Viana, Porto do lado esquerdo, de Porto Viana do lado direito, antes de entrar aqui na Póvoa de Varzim, as condições que hoje existem neste quartel, que, saído aqui do centro da cidade, estava completamente atrofiado. O nosso quartel, atualmente, que é possível observar, é um quartel aberto à população, mesmo fisicamente, portanto, não tem a arquitetura dos quartéis tradicionais do Exército, portanto, é um quartel recente, foi construído nos anos 90, que tem uma arquitetura aberta e corresponde também ao nosso estado de espírito e à nossa atitude. Nós estamos permanentemente disponíveis para receber a população, quem quiser visitar o quartel, é só dirigir-se à unidade, certamente será bem recebido e terá a possibilidade de conhecer o seu quartel, porque o quartel é das populações também, terá a possibilidade de conhecer o quartel, de visitar a nossa exposição, que hoje é inaugurada, alusiva à participação portuguesa na Grande Guerra, e também um museu que nós temos, um museu do Serviço de Administração Militar, que faz parte das nossas instalações, e tomar um cafezinho connosco. Portanto, é isso colocar essa questão de saber até que ponto será possível visitar em qualquer altura, portanto, mesmo ao fim de semana é possível as pessoas visitarem, desde que deem, comuniquem, é lógico. O quartel existe e está aberto sete dias por semana, quem quiser pode dirigir-se ao quartel em qualquer altura, mesmo ao fim de semana, será recebido e poderá visitar o quartel e os seus principais equipamentos. Continuamos a ver imagens deste oitavo aniversário da Escola Prática de Serviços da Póvoa de Varzim. Existe já há 100 anos e também essas comemorações dos 100 anos da presença militar aqui na cidade da Póvoa de Varzim. Está neste momento a discursar o comandante da Escola Prática de Serviços. Isto vai terminar com o desfile seja dos militares, mas também das viaturas militarizadas, portanto, uma demonstração do que faz parte hoje já da comunidade Poveira, da comunidade Nortenha, podemos assim dizer, porque o quartel, ainda há pouco dizíamos, onde o sítio onde está, ele é abrangente porque passa ao lado de uma grande rodovia e, portanto, é algo que não deixa indiferente ninguém. E, por isso, pode visitar e ir até comunicar, pedir, seja pelo telefone, penso que pode ser pelo telefone, capitão. Pode, sim, senhor. Ou então, visitando a página na internet, não sei... Posso divulgar contactos. O contacto da nossa unidade militar é o 252-600-150, é o nosso número geral. Podem-nos enviar um e-mail epsgeral.mail.pt e, certamente, terão resposta. Se preferirem, podem-se deslocar fisicamente à unidade. Em qualquer altura, não precisa avisar. Em qualquer altura. Eu tenho certeza que vai ter boas razões para visitar. Para muitos, será um primeiro contacto. Eu acho que era importante ter este contacto com a parte militar porque, no fundo, estamos a falar da defesa de todos e não devemos, pelo menos, passar ao lado daqueles que estão sempre na linha da frente para nos defender. E, por isso mesmo, saber também como é que é o dia-a-dia para aqueles que não tiveram essa oportunidade. Para outros, isto hoje será realmente algo muito mais simples e muito mais prático ou mais aberto. Mas, é sempre bom sabermos como é que como é que, neste caso, o quartel da Póvoa de Varzim ou outro qualquer, como é que se passa e o que é que se passa lá dentro apesar que neste aqui, como o capitão disse muito bem, ele está de tal maneira aberto que a gente, da autoestrada, consegue ver o que é que se passa lá dentro. Por isso, não precisamos de subir o muro. Agora, terminada a locução do comandante da Escola Prática de Serviços, vai-se passar à mensagem da autentidade que preside à cerimónia. penso que ao vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Mas pedimos desculpa porque, em termos de decisão daquilo que estamos a receber, não será o ideal, mas, pelo menos, o importante também é mostrar aquilo que, no seu todo, se passa aqui na Póvoa neste aniversário. É habitual, capitão, nós estamos a assistir ao aniversário, mas todos os anos se comemora como, por exemplo, com esta relevância que se está a dar hoje ou é só mesmo em datas muito comemorativas? Portanto, a data de aniversário é uma vez por ano, não é? Sim, sim. E é nesse dia que nós aproveitamos para homenagear, então, aqueles que faleceram em defesa da pátria. Mas vêm até à cidade ou ficam só? Nos últimos anos temos, de facto, vindo até aqui ao Passeio Alegre e estando presentes aqui com a população, sempre com a colaboração da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Portanto, a importância de proximidade hoje mais do que nunca e pela necessidade e por também aqueles que eventualmente e nunca é demais referi-lo, aqueles que eventualmente possam estar desempregados com essa situação triste, mas que é uma realidade, poderá pelo menos contactar e tomar um primeiro contacto e se não quer tomar decisões precipitadas, o primeiro contacto pode ser a visita ao quartel para ver o que é que vai encontrar não só aqui na Póvoa como por o país nos diversos quartéis e assim ter a possibilidade de quem sabe da carreira militar. Eu não queria saber como é que o capitão foi por gosto, mas é preciso gostar muito para também ser militar. É importante. Como que é a profissão, é lógico? Naturalmente, em todas as profissões, a afinidade que nós temos com a profissão é importante e na vida militar ainda mais porque é uma profissão feita de grandes sacrifícios e se essa afinidade não existir e um grande patriotismo e um sentimento de serviço ao país, se não existir, haverá naturalmente maior dificuldade em desempenharmos a nossa tarefa como em qualquer profissão. Sim, tem que se gostar porque se não se gostar sentimos-nos a mais naquilo que estamos a fazer tendo aqui a parte militar como disse muito bem. Vai vários patamares acima porque realmente a bandeira diz muito além da profissão que se possa ter mas era como eu estava a dizer se tem dúvidas ou se não sabe e não quer inscrever-se com receio eventualmente do que possa encontrar vai-lhe ter a oportunidade de ter um primeiro contacto conversar saber como é como não é e depois tomar a decisão sabendo que principalmente no caso dos praças têm quase sete anos para estar ligados à instituição. Exatamente. a categoria de praças poderão desempenhar e prestar serviço militar até sete anos um ano em regime de voluntariado e seis anos em regime de contrato. Tem que sempre passar pelo regime de voluntariado? Não tem sempre que passar pelo regime de voluntariado podem ingressar diretamente em regime de contrato nesse caso o tempo máximo será apenas de seis anos o regime de contrato está limitado a seis anos o voluntariado será mais para uma adaptação será mais para a formação também? Seja em regime de voluntariado ou em regime de contrato a prestação de serviço inicia sempre com um período de formação chamada recruta é o que se passava antigamente na recruta Exatamente é um período de formação de um mês de preparação básica seguido de dez semanas dois meses aproximadamente de preparação complementar este é um período importante é um período de adaptação do recruta à função militar e é um período em que é possível não só para nós conhecermos o militar como também para o próprio militar conhecer a instituição e confirmar se realmente é a profissão que pretende Porque também é de certeza que tem o acompanhamento no início para saber até que ponto qual a profissão que se enquadra no perfil do possível candidato As necessidades do exército são variáveis em determinadas alturas o exército precisará de algumas especialidades portanto noutras alturas serão outras portanto há sempre nós procuramos satisfazer as nossas necessidades e em simultâneo ir ao encontro também daquilo que são as expectativas e as capacidades do recruta é sempre um equilíbrio que se procura muitas vezes não será fácil mas procuramos sempre complementar as expectativas da instituição com as expectativas também do mas o caso pode aparecer alguém algum candidato que tenha dificuldade e sabemos hoje mais do que nunca não é fácil a decisão que é para uma vida o do candidato pode ter dificuldade em saber para que mais está vocacionado essa ajuda é dada como antigamente era na altura que íamos às inspeções não é que fosse como de certeza é hoje na formação militar nós temos já dentro da unidade portanto mesmo antes de ingressarem no serviço militar ou mesmo após o ingresso nessa fase de formação é sempre possível obterem informação e observarem e experimentarem porque essa parte de formação é muito prática também experimentarem aquilo que é a vida militar e terem a consciência mais acertada daquilo do que é a vida militar e das várias especialidades que nós temos e depois então ainda durante esse período de adaptação poderem decidir se realmente tem se é realmente aquilo que pretendem de modo é que não saiam defraudadas as expectativas porque também não é esse o nosso interesse não é lógico Quando fala de adaptação à vida militar e aproveitando as suas palavras está-se a referir à parte de Ordem Unida e toda essa envolvência que é o primeiro contacto e que deve ser que é para também se sentir onde estão inseridos Nós somos uma instituição com valores próprios com uma organização própria e naturalmente que requer quem inicia os primeiros passos na instituição um período de adaptação não apenas físico porque também a vida militar é muito componente física mas também psicológica é preciso estar disponível também para receber aquilo que são os valores militares interiorizá-los para depois conseguir desempenhar a sua função É realmente verdade seja a parte física seja a parte psicológica é muito importante e por isso hoje também não tenho dúvidas nenhumas como anteriormente se formaram grandes homens nas instituições militares não só no exército como na marinha como também na força aérea acabou penso que já acabou a locução da alta entidade e depois iremos ter a imposição de condecorações estas condecorações alguém especial específico a imposição de condecorações portanto de um modo geral as condecorações têm uma finalidade que é distinguir alguém que que fez que se destacou por alguma razão e portanto nós vamos de facto hoje aproveitar esta cerimónia para condecorar alguns militares que se destacaram e também serão condecorados ex-combatentes portanto não são militares em funções neste momento são ex-militares ex-combatentes que reuniram as condições para serem condecorados portanto os militares são daqui da pova de Varzim e os ex-combatentes quer dizer que também a associação está presente nestas cerimónias julgo que sim portanto nós nós fazemos um grande esforço muitas vezes não é um já passou muito tempo não é mas fazemos um grande esforço para homenagear e e e condecorar aqueles que não hoje mas no seu tempo na prestação das suas obrigações militares também estiveram ao serviço do país mais uma vez não quero mais referir estamos em direto da pova de Varzim desta avenida magnífica aqui em frente ao mar nas comemorações do oitavo aniversário da escola prática de serviços sediada aqui na pova de Varzim e também o centenário da marca militar na cidade da pova estamos a assistir neste momento as forças em parada estão para as condecorações como foi dito pelo capitão machado de as condecorações seja a militares seja também a ex combatentes o reconhecimento o reconhecimento da instituição a todos aqueles que por este ou aquele motivo se destacaram pelos serviços relevantes que fizeram à instituição e fazendo a instituição estão a fazer ao país e por isso é ao que estamos a assistir para depois termos então o desfile seja dos militares seja também dos veículos militarizados portanto tudo se aponta para estarmos também entretanto quase a chegar ao final destas cerimónias mas nunca é de mais referi-lo se se gosta da parte militar se não gosta e não sabe se gosta deslogos se mora perto aqui da polva até ao quartel aqui como eu disse não não tem muito com o que se perder porque dá 28 vê seja no sentido Porto-Viana seja no sentido Viana-Porto e vai fazer uma visita contacte se mais não for para conhecer não tem nada que ter receio que vai ficar lá o dia todo vai estar o tempo que achar que é importante para a sua visita mas pelo menos contacte se nunca teve essa possibilidade vamos ver então as forças agora penso que depois da condecoração vamos assistir ainda falta? ainda falta algumas condecorações continuamos então com as condecorações capitão o que mais é que poderíamos falar poderíamos estar aqui o dia todo e sei lá e continuar a falar do exército da vida militar o que mais é que acha que se pode destacar seja nas condecorações seja para a própria vida militar olha eu julgo que nunca é demais referir já agora aproveitando sublinhar que temos está de correr neste momento a parada militar aqui na praça na esta avenida em frente ao mar penso que a avenida vou-me socorrer passeio alegre na avenida dos banhos jardim do passeio alegre e início da avenida dos banhos posteriormente teremos então já no nosso quartel na escola prática dos serviços a apresentação do livro os 100 anos da presença militar na pova de Varzim isso que horas será será ainda durante a manhã durante a manhã ainda durante a manhã portanto é um livro que celebra os 100 anos da presença militar na pova de Varzim foi escrito por um autor que é um militar nosso da nossa unidade o sargento ajudante Alves dos Santos ainda durante a manhã também será inaugurada a exposição evocativa do centenário da grande guerra também nas nossas instalações na nossa unidade militar ao fim do dia às 21 horas no Cine Teatro Garrete terá lugar então um concerto comemorativo do dia da escola prática dos serviços e do centenário da presença militar na pova de Varzim portanto é um evento promovido pelo nosso quartel e pela câmara municipal da pova de Varzim tem entrada livre portanto quem estiver interessado e isso vai ter início às 21 às 21 horas e consiste numa pequena atuação do grupo coral da nossa escola nós temos um grupo coral e ainda num concerto da banda sinfónica do exército portanto é uma grande oportunidade para ter contacto também com uma vertente da vida militar que algumas pessoas desconhecem que é a vida artística que também é muito importante que é importantíssimo exatamente e que faz bem e sabe bem principalmente por vezes para desanudiar um pouco a pressão existente no dia a dia penso que sim penso que sim eu não sei agora é uma curiosidade que eu tenho não sei se o grupo coral se é dirigido pelo padre Guilherme que é o capelão digamos assim do quartel não sei se tem a ver com ele ou não o padre Guilherme é um influenciador embora não seja dirigido por ele ah mas é um dos grandes influenciadores é um influenciador é mais um elemento que contribui para que atividades culturais sejam também desenvolvidas por nós o capelão ainda é aquilo é o padre Guilherme é o padre Guilherme mas pronto não personalizando agora mas ainda é aquele que tem um certo uma certa importância ou pelo menos um certo peso na parte na parte psicológica não sei antigamente isso acontecia não sei como é que é hoje é precisamente essa a função dele é uma função de apoio psicológico apoio moral aos militares a função dele é precisamente essa continuamos a assistir ou pelo menos é o que se está a passar neste momento esconde corações sejam militares sejam também alguns ex-combatentes neste oitavo aniversário da escola prática de serviços da polva de Barzim e também o seu centenário de existência nesta cidade terminada é a parte das condecorações teremos depois o desfile dos militares e também das forças militarizadas e então já sabe que poderá no quartel acompanhar seja a inauguração da exposição e também da apresentação do livro dos 100 anos dos 100 anos deixamos também portanto o convite para mais logo então a partir das nove no garrete novo renovado garrete esse concerto com a banda do exército e também o grupo o coro digamos assim da escola prática de serviços vai ser com certeza um espetáculo imperdível e com entrada livre nunca é demais lembrar é uma oportunidade que não acontece todos os dias exatamente e a banda do exército é realmente se como já agora puxando também a lasa para a nossa jardim o coro de escola prática são espetáculos que não devemos perder nem por nada juntar os dois então ainda é mais difícil ah não está continuamos aqui no arco do passeio Alex a acompanhar estas cerimónias 100 anos de presença militar na Póvoa 100 anos todos os contos aqui na Póvoa não eu lembro-nos do antigo quartel na Póvoa que ficava ali bem no centro da cidade era melhor que te lembrasses há 100 anos atrás não há 100 anos atrás não mas lembro-me do antigo quartel que hoje tem são instalações camarárias e aliás creo que há 20 anos que se começou a fazer precisamente a mudança das instalações ou pelo menos no papel e só o ano passado é que tampou no papel ficou formalizada essa mudança o que me deixa demonstrar a burocracia de certa forma que às vezes acontece no nosso país mas pronto temos então finalmente feita essa passagem oficial digamos assim do quartel para as instalações que agora estão em Beris e que são muito digamos que um museu precisamente a nível nacional eu creio que tenho ouvido alguns comentários nesse aspecto as instalações são moderníssimas com as melhores condições também para que todos possam passar-se pelo quartel da pavola mas tu como polveiros agora diz-me o que é que para ti que marca poderás considerar o quartel e que esteve aqui no meio da cidade hoje está ao lado mas pronto tu como polveiro qual é a sensação que tiveste ao longo desde que tomaste conhecimento e a ideia que eu tenho eu era miúdo era de passar ali no quartel ver aquelas camaratas com as janelas às vezes abertas e ver os soldados lá dentro e depois muitas vezes vestidinhos de branco com o seu calção branco e a sua camisela branca andarem a correr pela cidade a fazer digamos que os exercícios pela cidade essa parte acho que deixou de acontecer a formatura a gente às vezes também conseguiu olhar lá para dentro e vê-la e eu era miúdo e via isso agora creio que tudo se passa mais dentro do próprio quartel lá em Beiris já não vêm até à cidade correr como vinham naquela altura mas é a evolução dos tempos naturalmente e ainda bem que se conseguiu evoluir para um quartel moderníssimo que a tal condição é um exemplo do nível nacional também é assim que se passa capitão hoje já não vêm para a cidade correr não precisam ter ali à volta os tempos de facto mudaram é diferente e uma das características atuais é que a nossa formação tem que primar pelo rigor acima de tudo e sem querer estar a referir que não houvesse rigor na altura mas o que é facto é que a preparação física dos militares faz parte do nosso dia a dia e para ser feita de forma rigorosa é feita preferencialmente num ambiente controlado portanto dentro das nossas instalações de modo a evitar acidentes ou a minimizar as suas possibilidades porque são coisas que muitas vezes não se controlam na sua totalidade mas ainda é possível ver alguns militares a correr talvez fora já do seu horário de serviço aqui pela cidade mas no caso por aquilo que diz o Rui eu penso que era mais não era por prazer nem por nada era o exercício da manhã era uma necessidade que eles não tinham hipótese possivelmente eu não sei não foi aqui neste quartel que eu andei e portanto não sei se seria isso nós cumprimos a nossa missão em qualquer local só precisamos de um espaço de terreno que nos permita preparar as nossas atividades para servir as populações naturalmente que dentro da cidade os constrangimentos são maiores e onde nós estamos atualmente permite-nos se calhar com mais espaço desenvolvermos aquilo que é que são as nossas atividades diárias Falou há pouco também ou no início da nossa conversa de algo que eu acho que é extremamente importante estamos numa época que infelizmente acontece e são muitos que estou a falar dos incêndios falou que também a prestação de serviços realizada por o quartel no apoio também às populações no caso de serem solicitados penso que é assim É verdade uma das das grandes missões do exército são missões de interesse público em que o exército colabora com a proteção civil é um agente de proteção civil também e o facto e de facto o combate aos incêndios é uma das uma das nossas atividades uma das nossas incumbências principalmente nesta altura de verão o exército para isso prepara um dispositivo por todo o país com as com as suas unidades territoriais e aqui a escola prática dos serviços têm também essa a sua participação portanto todos os anos temos participado com com os nossos efetivos militares com os nossos meios temos participado em atividades de primeira intervenção no combate aos fogos mesmo atividades de patrulhamento dissuasão digamos assim daquilo que são os fogos florestais vamos então assistir agora ao desfile sim sim já agora é uma pergunta nós estamos a ver alguns soldados uns com lenços azuis outros vermelhos outros amarelos que significado é que isto tem para aquelas pessoas que estão lá em casa e que não têm realmente um conhecimento profundo da vida militar como eu referi há pouco a parada militar é composta por militares da escola prática dos serviços que é uma escola e como tal dirige formação que é ministrada também noutras unidades que são aquilo que nós chamamos os polos de formação e nós assistimos aqui a lenços diferentes de facto porque temos militares oriundos de várias unidades portanto e aqui são militares que estão na parada a materializar aquilo que é a formação dirigida aqui por esta escola e daí a percebermos diferenças nas cores dos lenços agora aí está vamos então dar início à parada daqui a pouco vamos ter então também que nos despedir mas para já ainda temos durante alguns minutos a presença do capitão Machado que daqui a pouco terá que se ausentar naturalmente para acompanhar as individualidades convidadas para estas cerimónias mas antes de mais queremos agradecer imenso o facto do capitão Machado ter estado aqui a acompanhar-nos e a dar algumas explicações daquilo que fomos vendo ao longo da manhã de hoje aqui em direto para a Norte Litoral TV Exposente Serviços TV para todo o mundo afinal de contas levando estas cerimónias a todo o mundo é um agradecimento que temos que fazer e pelo menos da parte da Exposente Serviços TV posso falar também penso que da Norte Litoral TV claro sempre que desejarem dos nossos aliás poderíamos até combinar poderíamos até combinar um programa destes durante a manhã precisamente no quartel dando a conhecer aquilo que é o quartel da pova podemos pensar nisso ficar aqui eu aproveito também para agradecer o convite é sempre bom termos a oportunidade de informar e chegar às populações através deste meio e queria agradecer também já agora a presença daqueles que fisicamente estão cá e daqueles que estão a assistir os telespectadores ao nosso aniversário e às nossas comemorações muito obrigado e estamos disponíveis para futuros encontros ah bem está muito obrigado para dar a conhecer tudo isto é aquilo que de certeza iremos fazer logo possível e nunca é demais jogar dar os parabéns na pessoa do capitão extensivo a todo o quartel e a todos os militares e dizer às pessoas não se esqueçam que logo logo vai acontecer algo além que vai acontecer agora já de seguida no quartel mas logo no Cine Teatro Garré não se esqueçam de presenciar e terão a oportunidade de passar uma noite diferente com o coro da Escola Prática de Serviços da Pueba de Varzim e também com a banda do Exército portanto algo a não perder eu penso que o capitão terá que se ausentar porque as suas responsabilidades chamam-no e mais uma vez obrigado capitão por os excelentes esclarecimentos que nos deu de certeza muitas outras coisas ficaram por dizer mas teremos a oportunidade quando fizermos a visita ao quartel de aí falarmos do que vamos ver e outras informações serão dadas mais uma vez obrigado e parabéns muito obrigado muito obrigado também grande abraço foram aqui então tivemos a oportunidade de estar à conversa com o capitão Machado do quartel aqui da Escola Prática de Serviços da Pueba de Varzim e continuamos agora o desfile as tropas estão a posicionar-se para depois surgirem na avenida frente aos aos convidados que se encontram presentes podiam dizer sempre muito público aquele que vemos aqui nesta avenida que é Praça Praça Jardim do Passeio Alegre é um nome é um nome bonito para a Praça do Cego do Maio era porque normalmente nós conhecíamos mas de qualquer forma é o Passeio Alegre toda a gente conhece pelo Passeio Alegre pronto e isso é realmente o mais uma nova manhã diferente daquela que já assistimos como todas que por vezes acontecem na Exposição de Serviços TV na Norte Litoral TV uma nova manhã sempre que tentamos que seja diferente e por isso mesmo estamos hoje na Póvoa e tentamos que todos os dias em locais diferentes para assim podermos levar até si o quão importante é principalmente para aquelas que estando bem longe não têm possibilidade outros porque estão a trabalhar bem mas se estiverem a trabalhar não deveriam estar a ver a nossa transmissão mas também ver sem som sabe bem e pelo menos é realmente uma forma de estar de estar connosco vamos ficar com o som da banda Doezers é exatamente a parada militar agora para ouvirmos em direto do nosso do nosso meninho Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Seguro de Maio, o Acerói Poveiros, olhando exatamente a Avenida dos Banhos e pronto, vai passar esse desfilo. Entretanto, ainda há muita gente que vai estando aqui acompanhados naturalmente este desfilo, esta parada militar que vai ter início a qualquer momento, vai passando por aqui. Entretanto, estão a ver estas imagens fantásticas da cidade da Póvoa de Varzim em direto e vamos ter oportunidade de ver precisamente a parada militar que vai começar a passar precisamente aqui no Jardim do Passau Alegre. Eles vêm do lado do Casino, vamos ter oportunidade de ver isso mesmo já daqui a pouco, muita gente à espera dessa parada militar. Eles vão surgir aqui deste lado, como estão a ver, entretanto, o Miguel já está a mostrar um primeiro carro que está a aparecer precisamente para dar início a esta parada militar. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso mesmo, muito obrigado Diana, muito obrigado ao Miguel Nova Muito obrigado à Helena Alves Muito obrigado ao Capitão Machado Que por cá passou a fazer os comentários Deste nosso programa E naturalmente muito obrigado Ao grande hotel da Póvoa de Varzim Do qual temos esta paisagem fantástica Que vocês vão vendo E assim vamos chegar ao final do nosso programa Com a promessa de voltarmos amanhã E já sabem que a nova manhã Durante o verão É mesmo assim Vamos estar sempre no exterior Grande abraço Continuação do ótimo dia E até amanhã E até amanhã E até amanhã